O carnaval tradicional é brincado na rua, no meio do povo, com muito confete e serpentina. Vai ser assim em Goianésia, Pirinópolis, Caldas Novas, Aruanã, em Três Ranchos, na cidade de Goiás e em Aragarças, a maioria com shows e marchinhas. Aqui em Goiânia, vai ter bloco de rua no setor universitário, no setor bueno e no marista. Mas quem vai para esses locais de aglomeração não pode cair no samba e se esquecer da segurança. No carnaval do ano passado, 21% dos foliões tiveram algum tipo de prejuízo, ou caíram num golpe ou foram roubados. É um número alto e o objeto mais visado, a gente já sabe, é esse, que a gente não desgruda dele nem para pular o carnaval. Como é que fica sem a selfie? Esse vídeo mostra como agem os criminosos. São rápidos para furtar o celular no meio da multidão. Geralmente, os criminosos atuam da seguinte forma, eles esbarram propositalmente na vítima na tentativa de pegar rapidamente o celular ou fazer com que ele caia e ela possa pegar. Então, deixe o celular junto ao corpo, no bolso da frente, e verifique com frequência se ele continua lá. Não é aconselhável as mulheres levarem bolsa. Se o ladrão levar essa bolsa, leva tudo, senhor? Leva. Todos os seus documentos? Os meus documentos, tudo. Já pensou que transtorno correr atrás de tudo? É, ia ser difícil, né? E para pular o carnaval, como é que você iria, por exemplo? Eu compraria aquelas bolsinhas que colocam no pescoço e colocaria em minha identidade. Pronto, só o crachá. Só o crachá. Os homens também devem ficar atentos à carteira. Apenas um documento de identificação e dinheiro são suficientes. Se for usar cartão, leve apenas um. E quem for levar as crianças para a festa, há atenção máxima com elas. Num piscar de olhos, elas somem no meio do povo. A polícia orienta que as crianças sejam identificadas. Coloca uma pulseirinha ou um cartão com identificação, com o nome dos pais, um telefone de contato, se possível até o endereço onde aquela criança mora. E oriente a criança, numa situação de emergência, de se perder dos pais, a procurar um policial militar. Ensine a criança que o policial é seu amigo e está ali para ajudá-la em qualquer caso que ela precisar.